Capítulo 27 Jacó engana Isaac e recebe a bênção. Introdução O capítulo 27 do livro do Gênesis apresenta um dos episódios mais dramáticos e controversos da narrativa bíblica, no qual Jacó, o mais jovem dos gêmeos, engana seu pai Isaac para receber a bênção da primogenitura. Este evento não apenas revela as dinâmicas complexas da família de Isaac, mas também demonstra a soberania de Deus em cumprir seus propósitos, apesar dos esquemas humanos. Principais histórias O plano de Rebeca Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, ouve Isaac planejando abençoar Esaú antes de sua morte. Ela, lembrando da profecia divina de que o mais novo serviria ao mais velho, elabora um plano para garantir que Jacó receba a bênção. Ela instrui Jacó a se passar por Esaú, preparando uma refeição para Isaac e vestindo as roupas de Esaú para enganar seu pai, que está quase cego. O engano de Jacó Jacó inicialmente hesita em enganar seu pai, temendo ser amaldiçoado em vez de abençoado. No entanto, ele segue o plano de sua mãe, aproximando-se de Isaac e apresentando-se como Esaú. Isaac, incapaz de ver claramente, é enganado pela voz e pelo toque de Jacó e o abençoa, concedendo-lhe a bênção da primogenitura. A descoberta do engano Pouco depois de Jacó receber a bênção, Esaú retorna de caçar e descobre o que aconteceu. Ele fica furioso e ameaça matar Jacó assim que seu pai morrer. Rebeca, preocupada pela segurança de Jacó, instruiu-o a fugir para casa de seu tio Labão em Arã até que a ira de Esaú se acalme. A confirmação divina Apesar do engano humano, a bênção conferida a Jacó por Isaac é confirmada por Deus, que ratifica sua escolha de Jacó como herdeiro da promessa feita a Abraão. Este evento marca o início de uma jornada tumultuada para Jacó, que enfrentará desafios e provações enquanto busca cumprir o propósito de Deus em sua vida. Conclusão O capítulo 27 ressalta a complexidade das relações familiares e a maneira como os esquemas humanos podem tentar interferir nos planos divinos. Ele também ilustra a soberania de Deus em cumprir suas promessas, mesmo através de meios aparentemente contraditórios aos olhos humanos. A história de Jacó e Isaac nos lembra da importância da confiança e da obediência a Deus, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras, e aponta para a redenção e a reconciliação que Deus trará àqueles que buscam sua vontade.